O Mr. Fran vai chamar o que? Mais uma matéria, né? Ah, coloca na tela a matéria e aí você abre a janela e coloca tecnologia permite. Ô Mr. Fran, são 11 horas e 11 minutos, esse número é de centroavante, hein? 11. Quatro são presos, acusados do golpe da OLX. Eu vou permitir a tua fala e aí eu quero complementar, porque essas três letrinhas aí tem causado muito prejuízo a muitas famílias. Primeiro traga você mais informações, bem-vindo novamente. Bom dia novamente, Pop. Lembramos, Pop, que por muitas oportunidades nós trouxemos para a nossa audiência ocorrências de estelionato na plataforma OLX. A questão é, Pop, bandidos estão migrando, os bandidos, eles estão migrando para esta modalidade. Por quê? Porque eles entram pela porta da frente e saem pela porta da frente antes da polícia. 171, Pop, estelionato. E olha essa história de ontem, essa ocorrência, chama atenção, porque um dos suspeitos, ele falou assim para o policial, ó, nós somos honestos, o crime é honesto com a gente aqui. A gente não arranca dinheiro do povo que mora em Mato Grosso, só de gente lá de fora. Pop, honestidade uma ova. Sabe por que eles fazem isso? Porque sem vítima não tem flagrante. Aí, Pop, entra, sai, vai para a delegacia, vai para a rua e o final é assaltante, traficante, homicida, estuprador, todo mundo migrando para a plataforma OLX e arranca dinheiro do povo que quer sonhar e, claro, conquistar o seu sonho da casa própria ou do seu carro, infelizmente, Pop. Exatamente tudo foi cirúrgico nas palavras infeliz. Nem preciso acrescentar nada. Play neles, bora! Central de flagrantes, Varza Grande, grupo de apoio do 4º Batalhão, região do Jardim Manaíra. Suspeitos de praticar golpes na plataforma OLX e, mais uma vez, o GAP está na área. A equipe do GAP, fazendo patrulhamento ali na região do Manaíra, avistou um veículo, né, HB20, com a vermelha, e o indivíduo que estava no veículo passava algo para um outro indivíduo que estava para o lado de fora do veículo. A gente achou estranho, se aproximou do veículo e sentiu um forte dor de maconha. Foi feita a abordagem e identificado com aquela pessoa, uma certa porção de entorpecente e dentro do veículo, mais entorpecente. Foi determinado que todos descessem do carro, no momento em que desceram mais dois passageiros que estavam na parte de trás. Foram identificados, posteriormente, todos eles e identificado que eles faziam parte de uma quadrilha que aplica golpe do tipo OLX. Então, foi encontrado essa grande quantidade de dinheiro, mil reais no bolso de um, mais mil e quinhentos reais guardado dentro do veículo, além de chips e mais a droga que a gente mencionou. E foi questionado eles a respeito disso. Eles falaram assim, não, realmente é golpe do OLX. Foi questionado para eles também porque eles utilizavam da operadora vivo. Segundo eles, eu usava da operadora vivo por causa do DDD. A operadora vivo dá a oportunidade de eles colocarem o DDD que eles quiserem. E eles são do tipo honesto. Segundo eles, não aplica golpe em morador do estado de Mato Grosso. Apenas morador de fora do estado. Mas, na verdade, essa é uma arte de manha que eles utilizam para evitar de ser identificado também. Então, diante disso, a equipe pegou e conduziu os quatro pelo crime de uso de intropresente e estrelonato. O suspeito tem passagens criminais? Sim, são todos já conhecidos das equipes dos policiais. Inclusive, durante a confecção do boletim de ocorrência, eles foram reconhecidos por uma equipe policial de ter sido abordado em datas anteriores. Parabéns, equipes do Grupo de Apoio do 4º Batalhão, a nossa equipe na central de flagrantes, nas imagens do Michael Xavier, apoio técnico Damasceno, Franciano Meidan, para o programa do Pop. Ô, Mr. Fran, já comecei falando exatamente o meu desejo. Parabéns. Parabéns a você e a tua dedicação. Uma matéria como essa, pode encher a tela, ela vai ao ar, porque a quantidade de ocorrências que estão acontecendo nessas três letrinhas é algo impressionante, Caio. Você já produziu matéria com esse tema também? Também, Copa. De golpe no OLX. De golpe em vários documentos que eles estavam no OLX, para aplicar golpe no OLX. Pois é, e é exatamente em função da quantidade enorme de ocorrências que nós rodamos uma matéria como essa, até para prestar um serviço. Para que a senhora em casa e o senhor, se vê algum produto que interessa, num site de três letrinhas como esse, por exemplo, a senhora tem que reforçar três vezes e ter a certeza que realmente aquele produto existe. Exatamente. Quando eles, e nesse caso eles são acusados, e talvez já estejam até assistindo o programa em casa, mas eu preciso utilizar, porque é uma prática que, infelizmente, toda semana tem, né, Caio? Exatamente. Isso é direto, Copa. É costume lá no SISC chegar a esse tipo de situação de pessoas acusadas de golpe da OLX. Pois é, eles faziam o golpe em pessoas que estavam em outras cidades. Só que tem gente de Cuiabá que também faz o golpe com quem está em outras cidades, e assim o golpe vai em todo o Brasil. Então estava na hora do site, os empreendedores faziam alguma atualização na ferramenta, não sei o nome do... Alguma coisa moderna que não permite essa quantidade de golpe que tem. Muito obrigado.